Se de iniciar o vídeo, já se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like e ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Sem mais enrolação, fique com o vídeo. Se de iniciar o vídeo, já se inscreva no canal e deixe seu like e ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Se de iniciar o vídeo, já se inscreva no canal e deixe seu like e ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Se de iniciar o vídeo, já se inscreva no canal e deixe seu like e ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Se de iniciar o vídeo, já se inscreva no canal e deixe seu like e ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Se de iniciar o vídeo, já se inscreva no canal e deixe seu like e ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. E o que? O senhor não é que eu choro dessa hora. Ela tá aí. Quem tiver com o campo vira, quem tiver com a garrafa vira, quem tiver com a latinha vira. Todo mundo tem que beber, né, agora, agora, agora. Vira, 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 vira. É assim, ó. Eu tô no celular pra mim. Aqui, mulher, aqui, mulher. Amor de ela, amor de ela. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.